Olá, pretinhos, como vocês estão? Estamos muito bem, muito obrigado. Estamos bem, estamos bem. Me chamo Júlia Fishborn. Olha que legal, que nome bonito. Sobrenome. Talvez eu seja repreendida, porém quero tentar defender o Rafinha. Dizem que ele não é humilde. Inclusive, ontem no programa do dia 24, uma ouvinte mandou um e-mail dizendo que ele não olhava nos olhos das pessoas. Ela bota em caps lock. Mentira! Na sessão do Deixa Eu Te Falar, que teve na minha cidade, ele foi o que mais interagiu com os fãs públicos na hora de tirar as fotos. Se que ela fosse ele, ele não parava de me olhar no olho. Perguntou se gostamos da peça e tal. Inclusive, tem um vídeo comprovando que ele olha assim nos olhos na hora de atender a audiência. É, deve ser Guaíba. Não, essa guria é gata. Não sei quem é, cara, a Júlia aqui. Outra coisa, toda vez que ele vai ler um e-mail falando de algum falecido, imediatamente o Fetri induz ele a começar a sorrir. Ah, não é verdade. Já vai rir de novo, como no e-mail de ontem. Onde ele estava a sério, fazendo a leitura. Não, ele não estava a sério. Ele estava a sério mesmo, estava firme, cara. Firmezinho, negrão. Imagino que tudo seja uma brincadeira, mas gostaria de deixar essa opinião com vocês. Observação Rodaica, se acaso estiver no programa, admiro você demais. Quando tem polêmica, eu paro tudo que estou fazendo para ouvir a tua opinião, que como sempre é impecável. Um abraço a todos, vida longa, o PB, Júlia, obrigado, querida. Legal, Júlia. Muito bom esse feedback positivo aí. Vamos, Grêmio! Ele dá 50, ele dá 50. Esse é o humilde, olha ele é o humildão, é o humildão. E tu não gosta de ganhar um elogio? O humildão da galera. Vocês não gostam de ganhar um elogio? Eu prefiro dar, fazer um elogio. Mas tu não gosta de ser elogiado. Pô, Alexandre, parabéns pelo teu trabalho há 16 anos. Não é legal isso para te reconhecer o teu trabalho, a tua expertise, a tua humildade, Alexandre. A ofertar um elogio, a oferecer um elogio. Embora eu nunca tenha te conhecido o humilde, mas é importante isso. Descer um elogio a alguém do que receber um elogio. Vamos fazer uma rodada de elogio, uma rodada de elogio. Vamos fazer uma rodada de elogio. Vamos lá, rodada de elogio. Começa contigo. Eu, começa comigo? Começa contigo. Eu quero elogiar o Porã. Eu quero elogiar o Porã. Sobre o quê? Porque eu acho que o que ele faz é muito difícil. Fazer um programa que exige intimidade, um perto do outro, que nem o Preti. Ele lá em Floripa, sozinho no estúdio. Eu faço isso há sete anos e tu nunca me elogiou por isso. Bota um fone. Ele pode me elogiar, Alexandre. Pode, ele pode elogiar, mas ele pode ser honesto e justo. Eu me sinto íntimo do Porã. Agora faltou a humildade do Féter. Nunca ter feito um freitinho com ele pessoalmente. Faltou a humildade do Féter em ouvir o elogio. Faltou a humildade, faltou. Admito, admito. Faz o teu elogio, Porã. Faz o teu elogio, Porã. Não, mais uma vez. Eu ia elogiar o Porã. Ah, não, Porã, por favor. Mas como ele me elogiou, vocês vão achar que é... Ah, que nós estamos trocando elogios. O meu elogio vai mais uma vez para o Alexandre Féter. Ah, mas eu sei que é difícil. Eu imagino o quanto... Hoje eu sei o quanto é difícil ter tantas atribuições e estar num programa no ar como esse durante duas horas, como ele faz brilhantemente há 16 anos. Tendo que se preocupar que o estúdio tem que pintar o rodapé, que o ar não está na temperatura boa, que os caras não fizeram o ponto, que tem que bater a meta, que... E o Alexandre está aqui e entregue a esse programa há 16 anos. Obrigado, Porãzinho. Muito obrigado por isso. sendo resultado e também tendo que lidar com o caos e com o Rafinha. Obrigado. Então, assim, é muito... É só tu elogiar alguém, tu não precisa botar no do outro. Obrigado, Porãzinho. Já que tu me elogiou, Porãzinho. Eu vou elogiar agora aqui... Tá, seja honesto. Seja honesto. Cara, se tem um troço que eu sou nessa vida, eu sou honesto, cara. Por isso, eu só estou reforçando isso. Eu vou elogiar o querido, querido, querido... Que pau nas trevas, cara. O querido, querido... Cada um pode receber um elogio só ou todo mundo pode receber... Se eu quiser elogiar o Porã, eu posso elogiar o Porã. Não tem democracia aqui. É tu que lhe manda essa merda. Não tem democracia a dizer... Eu quero elogiar o Rafinha Menegas. Não é possível. Quero elogiar o Rafinha Menegas. Cadê o Tantã? O Rafinha Menegas, porque é um guri que eu conheci, pequenininho, bem pequenininho, bem office boy aqui dentro dessa empresa. Lá com suas... Como é que eu vou dizer? Dificuldades, né? Com o estudo. Ansiedades, talvez. Com suas ansiedades pela vida. Ele nunca foi um cara que era afim de estudar e tal. E que lá atrás, a gente olhava e dizia... Hum, esse aí não vai muito longe. Esse é o elogio. Esse aí vai virar traficante. Eu tô fazendo a costura. Muito obrigado, galera. Eu tô fazendo a costura pra chegar justamente onde. No ponto onde ele chegou. Na vitória. No ponto onde ele chegou. Acredito que ainda esteja nem na metade da sua escalada. Tomara que não. Tem muito pra crescer e evoluir. E aprender. E contribuir aprendendo, obviamente. Mas o meu elogio, então, hoje vai pro Rafinha. Porque é uma história, é um exemplo de superação. Tanto que ele criou uma palestra de office boy a líder. Estarei amanhã em Lages, trazendo essa palestra com a Uniplash. Cara que começou como office boy e hoje é antes de um comunicador muito bom. Antes de um programador de rádio muito bom. Antes de um coordenador de equipes aqui dentro do grupo RBS muito bom. É um palestrante. Vai, eu fiquei emocionado. Tudo bem, hein? Parabéns. E surpreendido também. Parabéns, parabéns. Parabéns. Mas não me surpreende teu elogio, Alexandre. Porra, velho. Agora que eu vou dar cara, ele não consegue ser elogio, cara. Não me surpreende. Como tu é burro. Não me surpreende porque tu é um puta de um líder. E tu consegue reconhecer o crescimento e dar oportunidade. Já vai aqui, meu ser. E sinto do bem pra ti. Porque é isso. Por mais difícil que seja. E na palestra eu trago, eu costuro como um termo que eu gostei. Eu vou começar a usar isso, Alexandre, na minha palestra. Claro que vai. Essa costura, assim como a festa nos 80 que eu e tu a gente vem fazendo. Não, a gente não vem fazendo festa nos 80. Essa costura que é o quê? Eu faço festa nos 80 desde os anos 80. O Feter, ele entendeu o passo a passo, o processo. Me trouxe a oportunidade de apresentar uns programas antes mesmo de entrar no Pretinho. Eu fui um dos caras que mais demorei pra fazer parte do elenco. Hoje a gente vê, pô, o Léo chegou, já entrou. O Pedro entrou e tal. Mérito de todo mundo. Eu tive uma certa, não sei se é dificuldade, mas eu demorei pra entender o processo. E mesmo assim eu segui ali dentro, esperando o Feter me aconselhando, assumindo outras funções como coordenador. Então o meu sincericídio de agradecimento e gratidão, melhor ainda. Eu acho que esse termo, porque não é toda empresa ou líder que espera o cara aprender e conseguir alcançar alguma coisa. Muito bem, Rafinha. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Falta agora ainda o elogio sincero de Pedro Espinosa e depois do Léo Oliveira. Não, eu quero elogiar especialmente o Léo Oliveira e o Rafael Gomes. Não, é um só. Não sei se não entendeu aqui. Ou o produtor e eu comprei um. Ah, entendi. A produção do programa que tem se dedicado arduamente a entregar um material legal pra que a gente faça... Acabou o elogio pra produção. Ótimo. Pra que a gente faça programas bons e possa desenvolver os assuntos. E agradeço as dicas que eles me dão, porque a gente foi pra palco há pouco tempo e os guris já são há muito tempo aí calejados. O Léo Morão e o São Paulo, o Rafa também. Então obrigado pelas dicas, pelos feedbacks aí e a gente cresce junto por causa disso. Muito bom, Pedro. Muito bom. E tu, Léo Oliveira, vai elogiar. Querido, vamos ver agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, cara. Cara, eu quero te elogiar. Ah, não. Sério? Porque tu foi brilhante falando sobre o Rafinha. Olha, tu foi brilhante. Obrigado, Léo. Tu tirou palavras da minha boca. Que eu ia falar. Cara, esse é um ananá, velho. Esse aí é um ananá. Cara, tu não consegue não puxar o saco dele, velho. Como eu tô... Cara, eu sei ser... Eu tô te elogiando. Mas olha o motivo pelo cor, tu tá me elogiando, cara. Mas tu foi brilhante. Isso é verdade, Léo. Ou você tá corroborando, Fred. São dois elogios. Eu fui o craque do programa hoje. Eu tô contigo. É o craque do programa hoje, cara. Essa aí me pegou muito. É muito safado, gordo. Mas ferrado. Obrigado, Léo.